Música Música Como pode ser Você trabalharia no sol E eu Tô na plana de mar Vivo pra me ver Vivo pra morrer Enquanto a minha morte Vem Eu vim de brigar Como ganhar Vivo pra morrer Vivo pra morrer Tendo ao trato fogo, todo mundo abrindo o jogo, conta que tem pra encontrar Não fuzirem as regras, se for em orquestra, vem da outra, mas nada pra assustar Quem não é sincero, sai da brincadeira, morrendo, pois pode se limpar Não fuzirem as regras Mestre dos ventos Tendo encaradoso E eu vou vocês, Marcelo Carvalho Mamãe, Marcelo André Mestre dos ventos 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 Tendo a grande gravaça Mestre dos ventos Lucas Torres, 1910, 1927, 1926. Lucas Torres, 1910, 1927, 1927, 1927. Lucas Torres, 1927, 1927, 1927, 1927. Lucas Torres, 1927, 1927, 1927, 1927. Lucas Torres, 1927, 1927, 1927. Lucas Torres, 1927, 2027, 1927. Caminhando com Deus Placa, 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 mamãe Num momento de puro amor De puro amor Também iria pra crescer Aquela luz, arte bomba É que me tem que ver Se é assim que eu quero É que me tem que ver É que me tem que ver É que me tem que ver Essa mulher, essa voz Uma amiga São 30 anos de amor Eu espero que vocês apreciaram A grandeza dessa voz Dessa firmeza, dessa energia Senhoras e senhores Simplesmente Amigos e senhores E até a próxima Amigos Obrigado.